Durante patrulhamento de segurança preventiva pelo bairro São Raimundo, militares depararam com um automóvel de cor preta que causou a desconfiança dos militares, né? Que através de uma investida rápida abordaram o veículo. O Ronerson vai atualizar, né? O que foi encontrado dentro do carro. E a questão aí não é o carro ser um carro preto, né, Ronerson? Porque eu posso ter um carro preto. O negócio é o seguinte, o que você tá fazendo aí e o que tem dentro desse carro, né, Ronerson? Pois é, Nico, o que levantou a suspeita dos policiais foi quando, durante esse patrulhamento, uma pessoa, eles avistaram esse carro na cor preta, o que não justifica, né, como você mesmo disse. E dentro desse carro, um homem, ao avistar os policiais, ele tentou se esconder. Então, ali que chamou a atenção dos militares. Despertou, né, legou o alerta dos militares. Os policiais, então, abordaram aquele veículo e dentro dele, além do motorista de aplicativo que fazia o transporte, foram encontradas mais três pessoas, dois homens e uma mulher. Uma dessas, uma dessa, essa mulher seria companheira de um dos homens que estava dentro do veículo. E no interior do veículo, após essa abordagem, foi encontrado um revólver, Nico, calibre 32. Após os militares encontrarem esse revólver, eles se direcionaram para a casa dos suspeitos e lá encontraram outros materiais, que são eles. Além desse revólver, uma porção grande, três porções médias, além de quatro pedras de substância semelhante a crack, cinco buchas semelhante a maconha, um vidro contendo substância semelhante a ácido bórico, além de um outro vidro contendo substância semelhante a cafeína. Os dois homens foram presos e encaminhados à delegacia de polícia. O material foi apreendido e também encaminhado. A mulher que estava dentro do veículo, Nico, ela foi ouvida e liberada. Nico, é com você. É comigo, mas essa confusão aí não é comigo não, Rônus. Essa confusão aí com o delegado. É, mas você volta comigo e você está certo, Cruz Credo. Ê, Rônus, é arma, é munição. Olha lá, Bebiano, parece que as munições estão até ferrujadas, né, Bebiano? Cruz Credo. Isso mata, hein, menino. Tétano. Ô, Rônus, depois você volta aqui no Balan Geral. Rônus, é um pinheiro. Rônus, depois você volta aqui no Balan Geral.